Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h45 da manhã do dia 24 de 10 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre, para ajudar vocês ali a lidar com os vários conteúdos e blá 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 que tem no canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume bom para uma segunda-feira, queda agressiva em Ambipar sem qualquer sentido. A gente vai ter aumento de posição novamente, se continuar caindo, sempre dependente, mediante a disponibilidade de caixa e custo de oportunidade com outros ativos, mas nesse momento o Ambipar chama muita atenção. Ontem foi soltado o short falando da questão de problema com governança na Ambipar, que faz zero de sentido, e mais tarde deve sair um seleções com o compilado do que foi dito sobre Ambipar na live de ontem, então vai ter bastante conteúdo para quem quiser explorar mais a fundo. Nos acontecimentos a gente tem a Glaze Hoffman, presidente do PT, falando em ter candidato à presidência da Câmara, como sempre aumentando a atenção para o governo ali, se eles tiverem de fato interesse em lançar candidato, só na verdade a ameaça já é uma questão, isso aqui deve embolar o meio campo para aprovação de qualquer coisa mais descolada da parte econômica que o Congresso acaba concordando, então acho que é mais um ponto ali que cria, gera um excessivo checks and balances, um checks and balances, um controle com peso em contrapeso a mais, de modo que eu acho que toda a parte de pauta que não for especificamente vinculada à economia positiva para o país como um todo vai ser travada ali consistentemente por causa desse tipo de movimento, certo? Então querendo ali criar uma frente de embate com o Centrão, o que vai dar problema novamente. A Fervasa desistindo de parque eólico com a S Brasil, a UIS reduzindo o dividendo mínimo de 50% para 25%, eles não deixam claro no fato relevante 50% e 25% do quê, mas eu imagino que eles estejam falando do lucro líquido, tá? Acionistas, o lance é que tem uma redução no payout dos dividendos. Acionistas da Ninja 3, a Ninja 3, a GetNinjas, recusando redução de capital e distribuição desse capital para os acionistas, ponto ali para a REAG, a gestora de recursos, versus o controlador e fundador da operação, que hoje é o CEO também. A gente tem aí uma disputa pelo comando da operação que está on, que começa a ficar mais agressiva, também tem comentário sobre isso em short e real no canal. Lula falou novamente em expandir o Minha Casa Minha Vida para faixas mais altas de renda. Muita calma aqui, tem uma diferença grande entre querer fazer e ter capacidade de viabilizar isso, especialmente tendo tentativa de controle fiscal, do orçamento e por aí vai, mas isso daqui estimularia a economia e operações do setor, especialmente se fosse feito dentro ali de controles fiscais, que não fosse levar isso daqui com FGTS, então não deve simplesmente extrapolar. Mas de qualquer forma é algo para a gente ficar observando, mas ainda muito incipiente. A Petrobras aqui fechando, propondo mudança no estatuto ontem, também comentado em short e real, possibilitando maior flexibilidade na indicação da alta administração da empresa, que possibilita o aumento da ingerência e o tipo de risco comentado nas análises da Petrobras que a gente tem no canal. Aconselho a dar uma olhada para entender justamente se isso aqui não é de agora, que eu venho comentando. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Ambipar, Cruzeiro do Sul Educacional, Nelgrid, Minerva e XP. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas sempre estou atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde nas seleções e durante o dia, possivelmente com mais shorts e mais reels. Valeu galera, beijão! Valeu galera, beijão!